Deputado Carlos Jordi. Obrigado, senhor presidente. Bom, esse é um projeto sem maiores dificuldades. Obviamente que vamos votar a favor, inclusive a nossa bancada votará favorável. Mas eu não poderia deixar aqui de falar hoje sobre um acontecimento gravíssimo no Rio de Janeiro. Hoje nós fomos surpreendidos com a visita do ministro da Justiça ao Complexo da Maré, um dos complexos mais perigosos do mundo. Onde o tráfico impera e são diversas facções que estão lá instaladas. Inclusive tem uma reportagem aqui que fala, ministro Flavidino se reúne com lideranças e organizações do Complexo da Maré. Gostaria de saber quais lideranças são essas, lideranças do tráfico? É óbvio que ninguém chega numa comunidade, numa favela, eu sou do Rio de Janeiro, tentem ir a uma comunidade, uma favela, da forma que ele foi, sem ter segurança, sem ter um comboio de pessoas armadas que representem o Estado. é um tipo, é uma demonstração daquele tipo de gente que tem um fechamento com o tráfico. Ou um diálogo cabuloso. Assim como teve uma certa ministra, que inclusive eu pego aqui uma matéria de jornal de 15 de fevereiro de 2019. Carro com deputada e prefeito de Belfort Rocha alvejado com tiro de fuzil. E aí tem uma frase dessa ministra, que era deputada na época. Lá tem duas facções. Para entrar tem que se identificar. Estava tudo já alinhado nesse sentido. Tem um vereador da área que conhece lá os caras e quando chegamos vimos muitos fuzis, muitos caras armados. Mas a questão mesmo foi na volta. Por quê? Porque tem uma parte de outra facção no Morro de Cima que não sabia o que estava acontecendo, que ninguém avisou, diz a deputada. Ela acredita que o grupo rival entendeu o comboio dos políticos como a possibilidade da invasão por outra facção. É óbvio, todos do Rio de Janeiro sabem que você chegar sem se identificar numa comunidade, você é recebido a bala. Ele chegou daquela forma porque ele mantém relações com os líderes do tráfico. E é por isso que nós vamos convocar o ministro Flávio Dino na Comissão de Segurança Pública, assim como a ministra, aliás, a milícia do turismo, por sua relação com a milícia da Baixada Fluminense. Esse é o desgoverno que não é só o retrato da corrupção, mas é o retrato da bandidagem. Obrigado.